A decisão do Estado, em conjunto com prefeitos e famores, foi propor que 17% dos repasses de ICMS sejam encaminhados aos municípios com base na educação. O movimento vem após o governador Eduardo Leite anunciar investimentos de 1,2 bilhão de reais para obras e qualificação do ensino gaúcho, através do avançar na educação. Esse reajuste é fruto de estudos que começaram em 2019, no início da atual gestão. Com a pandemia, a discussão e a implementação do projeto foram adiadas. Depois de várias reuniões e debates, a versão final deve ser encaminhada à Assembleia Legislativa nesta quinta-feira em regime de urgência. Para quem nos escuta, tentando ser claro, de tudo que se arrecada do ICMS no Estado, 75% fica com o Estado e 25% vai para os municípios. A partir de agora, a partir do ano de 2024, dentro desse critério dos 25%, uma parte é pelo valor adicionado fiscal. Então, vamos pegar que a cada R$ 25 recebidos pelo Estado, acaba R$ 100, R$ 25 vão para os municípios. E desses R$ 25, 75% deles vão para os municípios pelo critério do valor adicionado fiscal, ou seja, aquilo que se emitiu de nota, o que se movimentou na economia do município. Outros 25% têm uma série de critérios, desde as propriedades rurais, o tamanho do território do município, entre outros critérios. A partir de 2024, o que vai acontecer é que não serão 75% de valor adicionado fiscal, vai ser 65%. Então, vai se aumentar em direção a 35% com critérios outros. Dentro desses critérios, nós vamos chegar a 17% com o critério da educação, e que vai analisar a evolução da educação.